Bem, quem sabe Magu não seja o meu nome de verdade ou não, vocês nunca vão saber, mas enfim, acho que desde o início, quando eu entrei na toca de coelho, foi de fato no ano passado, final do ano, e venho explorando até então bem assim este ano, igual o Eta. E assim, eu pretendo obviamente vir ao anonimato em algum momento, mas por enquanto isso não é algo que tá me, não digo prejudicando, mas enfim, de uma certa forma até me ajuda pra certos trabalhos, então, por isso que eu ainda tô mostrando meu rosto e tudo mais. Eu até, pelo tempo, parei de usar minha própria foto de perfil e foi uma experiência interessante porque eu voltei a usar minha foto há pouco tempo e eu comecei a ver uns comentários assim, um pouco negativos, e antes eu não tinha tantos comentários negativos quando eu tava anônima, entre aspas, né? Mas é bom assim, foi servir como uma certa diferença social, mas por enquanto ainda não pretendo ter o OPSEC completo, né? Mas tô trabalhando nisso, inclusive. E, bem, faço alguns trabalhos dentro da comunidade, eu acho que conhecer várias pessoas, me proporcionou poder trabalhar com elas e ajudar elas, também ajudar a comunidade. Então, isso tem sido muito interessante, começou tudo como uma forma de disparar conhecimento, porque eu também tô aprendendo, mas depois de um tempo se tornou algo pra eu me manter financeiramente, então é muito legal, porque hoje eu tô trabalhando com algo que eu gosto e eu tô constantemente estudando, então pra mim é muito divertido também. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.